O acidente com vítima fatal aconteceu na rodovia PR-317 entre os municípios de Guaraçu e Santa Fé, próximo ao trevo de Munhoz de Melo. Segundo informações, o veículo Toyota Corolla, conduzido por Marilda Bueno Domingues, seguia para um sítio nas proximidades, quando perdeu o controle, saiu da pista e bateu contra uma árvore. O Ciate compareceu no local para prestar socorro às vítimas, sendo um rapaz de 16 anos com ferimentos graves sem risco de morte e Dalva Vieira de Melo, 50 anos com ferimentos leves. Os dois foram encaminhados para o Hospital Santa Casa de Maringá. Já Rafaela Alves da Costa Oliveira, 9 anos, apesar de receber o atendimento do Ciate, foi a óbito no local. Sim, foi uma colisão de um veículo contra uma árvore à beira da estrada, após a perda do controle do veículo por parte da condutora, infelizmente culminou com a morte de uma criança de 9 anos. A informação é que dentro desse veículo tinha 5 pessoas, né? 5 pessoas e pelo que foi observado, todos usavam cinto de segurança, mas o impacto da colisão foi muito violento contra a árvore, então a criança sentiu o impacto totalmente sobre o pescoço e houve a fratura. Música